A mão e a luva, capítulo 3, ao pé da cerca. A primeira coisa que Estevão pôde descobrir é que a vizinha era moça. Via ali o perfil, em cada aberta que deixavam as árvores, um perfil correto e puro, como diz cultura antiga. Via ali a face cor-de-leite, sobre a qual se destacava a cor escura dos cabelos, não penteados de vez, mas frouxamente atados no alto da cabeça, com aquele desleixo matinal que faz mais belas as mulheres belas. O roupão de musselina branca, finamente bordado, não deixava ver toda a graça do tale que devia ser e era elegante. Dessa elegância que nasce com a criatura ou se apura com a educação sem nada a pedir ou pedindo pouco a tesoura da costureira. Todo o colo ia coberto até o pescoço, onde o roupão era preso por um pequeno broche de safira. Um botão do mesmo mineral fechava em cada pulso as mangas estreitas e lisas que rematavam em folhos de renda. Estevam, da distância e na posição em que se achava, não podia ver todas essas minúcias que aqui lhes aponto em desempenho deste meu dever de contador de histórias. O que ele viu, além do perfil dos cabelos e da tés branca, foi a estatura da moça, que era alta, talvez um pouco menos do que parecia, com o vestido roçagante que levava. Pôde ver-lhe também um livrinho aberto nas mãos, sobre o qual pousava os olhos, levantando-os de espaço a espaço, quando lhe era mister voltar à folha e deixando-os cair outra vez para embeber-se na leitura. E assim andando, sem cuidar, que a visse alguém, tão serena e grave, como se atravessara um salão. Estevam, que não tirava os olhos dela, mentalmente pedia ao céu a fortuna de a ter mais próxima e ansiava por vê-la chegar à rua que lhe ficava adiante. Contudo, era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era, vista assim, de perfil, a escapar por entre as árvores. O jovem bacharel, para não perder o sexto dos primeiros tempos, avocava todas as suas reminiscências literárias. A desconhecida foi sucessivamente comparada a um serafim de Glopstock, a uma fada de Shakespeare, a tudo quanto na memória lhe havia mais aéreo, transparente, ideal. Enquanto ele trabalhava o espírito nessas comparações poéticas, não descabidas, se quiserem em tal lugar e ao pé de tão graciosa criatura, ela seguia lentamente e chegara encruzilhada das duas grandes ruas da chácara. Estevam esperava que voltasse à direita, isto é, que viesse para o lado dele, mas, sobretudo, receava que seguisse pela mesma rua adiante e se perdesse no fundo da chácara. A moça escolheu um meio termo, voltou à esquerda, dando as costas ao seu curioso admirador e continuando no mesmo passo vagaroso e regular. A chácara não era em demasia grande e, por mais lento que fosse o passo da madrugadora, não gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim aquela porção da rua em que entrara. Mas ali, ao pé daquele coração juvenil e impaciente, cada minuto parecia, não diria um século, seria apusar dos direitos do estilo, mas uma hora, uma hora lhe parecia com certeza. A moça, entretanto, chegando ao fim, parou alguns instantes, pousou as mãos nas costas de um banco rústico que ali havia e enfrentava com o outro, colocando na extremidade oposta. A outra mão descaíra-lhe e os olhos também, o que magoou seu curioso observador. Seriam saudades de alguém? Estevão sentiu uma coisa, a que chamarei ciúme antecipado, mas que na realidade eram invejas da alheia fortuna. A inveja é um sentimento mau, mas nele, que nascera para amar e que, além disso, tinha em si o contraste do nascimento com um instinto, um berço obscuro e umas aspirações à vida elegante, nele a inveja era quase um sentimento desculpável. A moça voltou e veio pela rua adiante. Enfim, disse consigo Estevão, vou contemplá-la mais de perto. Ao mesmo tempo, receoso de que, descobrindo ali um estranho, que asso os passos para casa, Estevão afastou-se do lugar em que ficara, resoluto a aparecer quando ela estivesse próxima a cerca do jardim. A moça vinha andando com o livro fechado e os olhos ora no chão, ora nas andorinhas e camachurras que esvoaçavam na chácara. Se trazia saudades, não se lhe podiam ler no rosto, que era quieto e pensativo, sim, mas sem a menor sombra de pena ou de tristeza. Estevão, do lugar onde estava, podia examinar-lhe as feições sem ser visto por ela. Mas foi justamente do que não cuidou desde que lhe as pôde distinguir. Valia a pena, entretanto, contemplar aqueles grandes olhos castanhos, meio velados pelas longas, finas e bastas pestanas, não maviosos nem quebrados, como ele os cuidara ver, mas de uma beleza severa, casta e fria. Valia a pena admirar como eles comunicavam a todo o rosto e a toda a figura no ar de majestade tranquila e senhora de si. Não era ela uma dessas belezas que, ao mesmo tempo que subjugam o coração, acendem os sentidos. Falava a inteligência primeiro do que o coração. Tanto a arte parecia haver colaborado com a natureza daquela criatura, meia estátua e meia mulher. Tudo isso podia ver e considerar o nosso bacharel. A verdade, porém, é que nenhuma dessas coisas atendeu. Desde que distinguira as feições da moça, ficou como tomado de assombro, com os olhos parados, a boca entreaberta, fugindo-lhe a vida e o sangue todo para o coração. A moça chegar à cerca, esteve de pé algum tempo, olhou em derredor e, por fim, sentou-se no banco que ali havia, dando as costas para o jardim de Luiz Alves. Abriu novamente o livro e continuou a leitura do ponto em que a deixara tão só consigo, tão embebida no livro que tinha adiante, que não a despertou o rumor, aliás, sumido, dos passos de Estevão nas folhas secas do chão. Teria percorrido meia página quando Estevão, reclinando-se sobre a cerca e procurando abafar a voz para que só chegasse aos ouvidos dela, proferiu este simples nome, Guiomar. A moça soltou um grito de surpresa e de susto e voltou-se sobressaltada para o lado de onde partira a voz. Ao mesmo tempo, levantara-se. A impressão que lhe produzira e não sei se também algum ar de cólera que lhe notasse no rosto e, além de tudo, o remorso de não haver sufocado, aquele grito de seu coração fez com que Estevão, quase no mesmo instante, murmurasse em tom de súplica. Perdoe-me, foi uma centeira de passado que estava debaixo da cinza, apagou-se de tudo. Guiomar, sabemos agora que era este o seu nome. Olhou sério e quieta para o seu mal-aventurado interruptor dos longos e mortais minutos. Estevão, confuso e vexado, tinha os olhos em terra. O coração palpitava-lhe com força como a despedir-se da vida. A situação era ainda em demasia aflitiva e embaraçosa para que se pudesse prolongar mais. Estevão ia cortejá-la e despedir-se, mas a moça, com um sorriso de mais piedade que afeto, murmurou, está perdoado. Caminhou para a cerca e estendeu-lhe a mão, que ele apertou. Apertou não é bendito, em que ele tocou apenas, o mais cerimoniosamente que podia e devia naquela situação. E depois ficaram a olhar um para o outro, sem se atreverem a dizer nada, nem a sair dali, a verem ambos o espectro do passado, aquele tão amargo passado para um deles. Gilmar foi a primeira que rompeu o silêncio, fazendo a Estevão uma pergunta natural, como não podia deixar de ser naquelas circunstâncias, mas ainda assim, ou por isso mesmo, a mais acerba que ele podia ouvir. Há dois anos que não nos vemos, creio eu. Há dois anos, murmurou Estevão abafando um suspiro. Já está formado, não? Lembra-me ter lido o seu nome. Estou formado. Sabe que era o desejo maior de minha tia. Não a vejo há muito tempo, interrompeu Gilmar. Eu saí do colégio logo depois que o senhor seguiu para São Paulo. Saí a convite da baronesa, minha madrinha, que lá foi buscar-me um dia, alegando que eu já não tinha que aprender e que não me convinha ensinar. De certo, assentiu Estevão. Minha tia é que não deixou, nem podia deixar de ensinar. Acabou no ofício. Acabou? Morreu. Ah, morreu há cerca de um ano. Minha tia é que não se tornou. Minha tia é que não se tornou. Minha tia é que não se tornou. Minha tia é que não se tornou.